Olha aí, Nicoló! Com pressão... Com o tal da pressão... Vou mostrar aqui onde é que tá aqui, ó... Pera, macho... Eu vou vir assim mesmo que eu vou desplomar mesmo... Ó... Lá dele, rapaz... Vou virar um pouquinho... Aqui, ali, ó... Ótimo... Ó o causador ali, ó... Abraçadeira, né, ó... Depois de ter desmontado com a metade do carro... E aí, galera... Olha aí, galera... Rangerzona aqui... Pessoal, tô com essa Ranger aqui... Peguei ela com o meu amigo, que é o dono dela... Ele tá com outro carro e aí eu... Pedi emprestado pra fazer uma viagem nela no final de semana... E aí, galera... Ele disse que ela tá vazando um pouco de água... Não sabe de onde, ele ainda não identificou... Ele tá sempre acrescentando lá no reservatório, né... Aí eu encostei que quando eu cheguei com ela... Ela tava com o ar ligado... Eu achei que ela vazou muito, sabe... E aí eu peguei na água, né... Também... Olha aí, galera... Não sei se é água de ar-condicionado... Eu peguei uma hora... Tinha uma água, veio um pouco quente... A gente pega saber se a água é gelada do ar-condicionado... E se a água for quente, né... É água de arrefecimento... Ó, ela vazou... Agora eu desliguei o ar, né... Vou levar ali na oficina ali do Ivan... Falar lá com o Rafael... Pra gente dar uma olhada, né... E... Vai que é uma coisa rápida aí de ajeitar, né, pessoal... A gente ajeita... Avaliar saber o que é, né... Pra não ficar no... No prego aí na estrada... Olha aí, ó... Tá vazando o ar... E eu desliguei o ar... Porque assim... Com o ar desligado agora não vai ser mais água de ar... Pode ter até um resto aí pra vazar, né... Do ar, pouca coisa... E é isso... Vou encostar aqui a nossa... Espacial Fox... E a chave dela... Tá aqui... Vou encontrar a chave dela agora... Tá... Tá aqui, galera... Diga aí, galera... Estamos aqui na oficina aqui do Ivan... Aqui, ó... Com o Cid aqui... Galera... Peguei essa arranjezona aqui... Pra gente fazer um conteúdo aí de 4x4 na praia... Deixar umas dicas aí de off-road pra vocês... Mas aí, galera... O rapaz já... O proprietário dela, né... Já tinha me dito que ela tava vazando um pouco de água... E que eu... Né... Desse uma olhada e tudo... Quando eu parei em casa, galera... Ela vazou muito... Tava vazando muito... Misturou lá... Com água quente... Eu vi que tinha alguma água quente... Trouxe pro Cid dar uma olhada aqui na... Aqui na oficina do Ivan... Tinha um letreiro ali em Ivan, eu acho... É... Aí... Aí, galera... Trouxe aqui... O Cid já deu uma olhada de... Primeira... Olhada é um mangote... É... A primeira expressão aí é um mangote... Vou deixar aqui pro carro esfriar... A mãe de mãe vai fazer o serviço... Exatamente... E aí ele tá me mostrando aqui... Esse... Esse sistema aqui... Como é que chama aqui? Sensor de presença de água... Sensor de presença de água... Isso... Que ele fica aqui instalado na... Fica instalado aqui no... Nesse mangote aqui... Aí no mangote, né... Isso... Nesse aqui, no inferior... É um mangote inferior... E no caso do carro baixar a água toda... Ele... É sinal sonoro, né... É sinal sonoro... E o condutor consegue... Saber, né... Que o reservatório já tá sem água... Esse aqui... Aí não... É aqui assim mesmo... E vamos lá... É... Esses carros... Que que acontece... Existem modelos de carro que tem... O sensor de temperatura... Que ele marca ali a temperatura da água... Do arrefecimento... E ele já vem junto... Acoplado... Com sensor de nível de água... Que é no caso da... Os Land Rover... Que é o nívelzinho... Que fica ali... Flutuante, né... Volkswagen... Entendeu... Então assim... Se tratando desses carros... Especificos... Poucos... Eu conheço poucos... Que vem com... Com esse método... Entendeu... Então aqui seria uma boa opção... Certo... Lembrando que não é sensor de nível... É sensor de presença... Certo... Ele não vai em momento nenhum... Furar... Reservatório... Nem nada... Ele vai ficar ali... Juntamente acoplado aqui em cima... Na parte de baixo lá... E quando tiver ausência de água... Ele vai detectar... Certo... Muito sensível... Isso aqui até no dedo... Você colocando aqui... Ele consegue detectar o sangue... Né... O plasma aqui no caso... Então assim... É um negócio bacana... Entendeu... Um negócio que não vai... Cortar a instalação... Já instalou alguns carros aqui... Já pegou de troller... Já pegou de troller... E parece que a troller aqui... É o carro chefe... É o que vem demais... Eu tava dizendo... Eu não entendo bem... O pessoal falava do troller... Que as vezes é... Tem um canto que pega a temperatura... E outro não pega... É o local do sensor de temperatura... No caso... Ele fica num local bem alto... Então o que que acontece... Ele só vai ali acusar... Ou então nem acusar as vezes... Quando o carro já tá numa temperatura... Já foi embora... Já foi embora... 320... 320... 320... Ele já instalado na... Isso... Esse sensor... Aí galera... Quem aí é mais cuidadoso... E aí não precisa ficar olhando... Nível de água... Que você tem a segurança do sensor... Tem uma pane lá... É... É... É só ter o ouvido apurado... Pronto... Eu quero pegar o carro com 15 anos... Quer andar... Um ano sem olhar nenhum nível do óleo... Não dá... Não dá... Só mais barata a prevenção... Do que a correção... Claro... Certeza... Valeu Cid... Um abração galera... Estamos aqui em Fortaleza... Ceará... Oficina do Ivan... Vizinho aqui o Pisca Pisca... Aracto Graça... E... Aqui é João Cordeiro? Carlos Vasconcelos... Carlos Vasconcelos... Ela tem a entrada da Carlos Vasconcelos... E a entrada aqui da Aracto Graça... É qual o número aqui na Aracto Graça? 1471... 1471 na Aracto Graça galera... Valeu galera... Forte abraço... Deixa o like e se inscreve... Que amanhã a gente vai mostrar o serviço completo aqui do... Do Mangote... Tirar a limpeza... Colocar água... Colocar... Depois o aparelho com a pressão... Pra ver se fica tudo bom... E pronto... Lavar o carro e pegar a estrada... Valeu!